Hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro, são 10h30 da manhã e a gente acordou super atrasado. Agora às 11h a gente vai fazer uma live no Facebook da Tastemade, que a gente já estava fazendo, não sei se vocês lembram, mas agora esse mês a gente vai estar toda semana ao vivo de novo. E se você quiser ficar vendo nossas lives lá no Facebook da Tastemade, eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você curtir lá e ficar de olho. Mas a gente está super atrasado, então a gente precisa terminar de arrumar as coisas antes de começar a transmitir. Agora a gente vai começar o ao vivo de fato, e daqui a pouco a gente volta para tentar fazer as coisas com um pouco mais de calma. Acho que não, hoje tem bastante coisa para fazer. Acabamos de sair do ao vivo da Tastemade, eu tenho que confessar que eu amei de novo voltar a fazer ao vivo, eu estava com muita, muita, muita saudade. É uma experiência muito legal e muito diferente. Agora a gente está aqui atrás resolvendo algumas coisas meio chatas, respondendo e-mail e tal, e já acho que a gente vai sair de casa para ir ao banco de novo. Eu não aguento mais isso, sério. Felipe, sério, eu não aguento mais ir ao banco. Algo vai se resolver hoje ainda, isso que é pior. Estão ouvindo? Isso aqui, atrás desse verde, é um clube, e aqui é um estacionamento, que é de onde está vindo o som. Então esse barulho... Ah, diminuíram. Mas essa música provavelmente é um carro, tocando no estacionamento. Se você tem um carro que tem um puta som capaz de tocar uma música nessa altura, não seja um cuzão que nem esse cara, não fica tocando no estacionamento. Vai para um lugar afastado e bota essa porra no volume que você quiser, mas não incomode as outras pessoas. Vai para onde, Isabela? Para a sua fazenda. Eu quero só ver alguém achar um lugar que não seja uma propriedade privada e que não vai incomodar uma alma. E rico sempre tem fazenda, né? Rico sempre tem cabeças de gado. Sempre. Gente, acabei de ver no cartão do Felipe que a compra da bicicleta foi estornada. Uhul! Ou seja, agora eu já posso comprar uma bicicleta nova que não seja um lixo. Olha só que beleza. Pelo menos o atendimento da loja foi no tempo certo. Eles realmente me devolveram o dinheiro porque viram que a bicicleta tinha um problema. E hoje mais tarde a gente vai escolher uma bicicleta para eu comprar nova. E agora a gente está saindo de casa para ir no banco e ir no correio porque a gente vai devolver essa lindinha aqui para eles mandarem uma nova 100% sem defeito nenhum. Falando nisso, a gente está vendendo. Então se você quiser comprar, comenta aqui embaixo que a gente conversa. Acabamos de chegar da rua. A gente conseguiu postar a GoPro. Então em 30 dias ela está aqui de novo novinha em folha. E eu não consegui resolver as coisas que eu tinha para resolver no banco. Mas boto fé que essa semana ainda a gente consegue resolver isso. De qualquer forma eu estou esperando o meu cartão porque eu tive que trocar, né? Então paciência. 5 horas da tarde e a gente está almoçando. Óbvio que almoçar às 5 horas da tarde não é a melhor coisa do mundo. Eu mesmo odeio não almoçar no horário. Mas almoçar às 5 horas da tarde é melhor do que não almoçar. O que eu odeio mais ainda do que almoçar às 5 horas da tarde. A gente desculpa qualquer coisa e amanhã a gente tenta ser um pouco mais coerente com o horário instituído mundialmente como o horário do almoço. Você pode pensar também que na Califórnia ainda é horário de almoço agora. É sempre hora do almoço em algum lugar, né? Assim como é sempre a hora de dormir. Então se você está aí sendo importunado por alguém porque você quer tirar um cochilinho, você fala que sei lá, na Índia as pessoas já estão dormindo na hora que você vai tirar seu cochilinho. Dias como hoje que você fica resolvendo picuinho o dia inteiro já seriam ruins se as picuinhas realmente se resolvessem. Agora tem aqueles dizem que você tenta resolver um monte de coisa tipo foi hoje e sexta e não conseguem resolver nada. Tipo assim, parece que nada quer dar certo. Mas a gente sempre vai forçando, dando um jeitinho e as coisas acabam dando mais ou menos certo no final. O caso é que eu fico muito frustrada nesses dias porque eu fico com a sensação de que eu não fiz nada. Na verdade, se eu parar pra pensar, eu fiz. Mas é sempre essa sensação chata de que o dia foi meio boring, de que a gente não fez muita coisa e de que parece que as coisas não estão andando nesse dia. Eu sei que é só uma impressão, mas não tem jeito de vez em quando. A forma que eu tenho encontrado de quebrar com isso é sair de casa pra fazer algum exercício. No nosso caso, correr, mas pode ser qualquer coisa. É a forma que eu acho a melhor forma de tipo respirar um pouco, sabe? Em dias muito pesados foi quando eu percebi o quanto que a corrida faz diferença pra tipo eu sair e quebrar o dia. Mesmo que seja pra voltar e continuar trabalhando, vale muito a pena dar uma paradinha, sair, correr, tomar um café, qualquer coisa. É só sair de casa, voltar e continuar trabalhando, porque aí parece que o dia anda um pouquinho melhor do que antes. Bom, enfim, o que eu ia dizer é que mesmo estando friozinho de novo, pelo menos hoje não tá parecendo que vai chover por agora. Então a gente tá saindo pra ir correr pra ver se eu me desestresso um pouco e fico uma pessoa um pouquinho mais legal, porque tá foda. Terminamos a corrida, hoje foi de longe o melhor dia, tanto de tempo quanto de disposição. Eu tô me sentindo ótima pela primeira vez depois de terminar uma corrida. Corremos pra cacete. A gente hoje é uma vez... O dobro provavelmente do que a gente correu no segundo ano passado. É, eu acho que sim, porque hoje a gente deu uma volta e meia e não duas voltas e correu. E o mais importante é que a gente correu na subida, o que pra mim é tipo morte. E foi... Show. De bolsa. Tranquilo. Agora a gente tá voltando pra casa pra comer uma frutinha. O que você acabou de fazer? Eu quase entrei no mercadinho ali atrás, que é onde a gente compra legume barato, porque a gente sempre para lá e aí eu fui no reflexo meio que entrando assim. Ele ia quase... Opa, tá esquecendo de entrar aqui, querido? Chegamos em casa da corrida e a gente tem sempre tentado comer uma frutinha. O Felipe, por um milagre, tá começando a comer fruta. Isso aqui é uva ploft, que pelo visto não tem esse nome. Na verdade se chama uva niagra, mas a minha mãe chama de uva ploft, então seguirei chamando de uva ploft. É bem doce. Não é boa? Ela não faz ploft na boca? Faz, mas o caroço é meio ruim de comer. Talvez o vídeo tenha ficado um pouquinho curto, mas acho que tudo bem um dia de vídeo mais curtinho. Amanhã a gente tem mais coisas mais legais pra fazer, ou pelo menos ligeiramente mais legais. E foi muito bom ter saído pra correr, então se você trabalha em casa ou tá sempre em casa, saia pra fazer alguma coisa pra gastar sua energia que melhora bastante o dia da pessoa, não é? Uhum, eu morro também. De repente são nove horas da noite, eu não sei o que aconteceu com o nosso dia. Tipo, era cinco horas, aí a gente saiu pra correr já era quase oito, agora já são mais de nove. Então a gente vai só fazer uma jantinha rápida, depois de comer essa fruta, tomar um banho e ver sério. Tchau e até amanhã. Tá pegando isso aqui, sim. Vai. Melhor tirar o prato da mão, é isso que eu ia falar. Conseguiu! Caralho! Não. Gente, o Bolinho tá com uma nova mania. A gente tem um negócio daquele de evitar chulé. É um patrocinador, é o anti-chulé oficial do Barcelona. Isso. E aí o Bolinho tá viciado no cheiro desta merda. Todos os sapatos que a gente coloca aí, se ele ficar abraçando e mordendo o sapato, aí a gente tá chamando ele de Neymar Junior Junior. Tô esperando que ele traga os lanches. Tô chegando com os refris, rapaziada! Tchau!